Titular absoluto do Vitória durante toda a temporada tem negociações de renovação travadas porque tem outro clube de olho nele. Enquanto uns provavelmente não fiquem, outros estão chegando e Vitória tem negociações avançadas com o jogador. Na Assembleia Geral Extraordinária, as reformas do Estatuto foram aprovadas. Você vai saber de tudo isso e muito mais aqui no nosso canal Geração Colossal, mas antes da gente ir para o conteúdo, eu tenho que te pedir aquela colaboraçãozinha que só você pode me proporcionar, né Colossal? Lasca o dedo no like aí, deixe seu joinha, faça parte dessa família se inscrevendo no canal e dito todas essas coisas importantes depois da intro, é claro, vamos para o vídeo! Após oficializar as renovações de Camutanga, Felipe Vieira, Zeca, Osvaldo, Zé Hugo e Léo Gamalho, o Esporte Clube Vitória segue negociando com outros jogadores que foram importantes na campanha do acesso à Série A e do título inédito da Série B. Um deles é o volante Rodrigo Andrade, de 26 anos. Porém, as negociações que pareciam avançadas travaram. Segundo informações, o empresário do jogador está dificultando as negociações. Além disso, Rodrigo Andrade tem uma proposta para jogar no Japão. Lembrando que ele já tinha recebido uma proposta do Japão antes de renovar com o Leão até o final da temporada. Natural de Belém do Pará, José Rodrigo Andrade Ramos começou na divisão de base do Fluminense, mas se profissionalizou no Paissandu, onde atuou até meados de 2018, quando acertou com o Esporte Clube Vitória, que comprou o atleta em definitivo, adquirindo 50% dos direitos econômicos na primeira passagem. Não conseguiu se destacar, atuando 67 jogos de 2018 a meados de 2020, sem marcar gols. Ainda em 2020, foi emprestado ao CSA, atuando sete jogos na Série B do Brasileiro daquele ano. Em fevereiro de 2021, foi repassado por empréstimo ao Guarani, onde se destacou na disputa da Série B. Ao todo, disputou 73 jogos pelo Bulgri, com dois gols e uma assistência. De volta ao Vitória em 2023, Rodrigo Andrade assumiu a titularidade e se tornou uma peça importante do time, e até aqui disputou 38 jogos, com três gols marcados e duas assistências. O que é que você acha colossal a respeito dessa renovação ou não de Rodrigo Andrade? Deixa aí embaixo nos comentários. Enquanto uns podem não ficar, tem outros que provavelmente cheguem à toca do leão. Digo isso porque o Esporte Clube Vitória abriu negociações para contratar o volante William Oliveira, de 30 anos, que defendeu o Goiás na temporada de 2023, disputando 53 jogos, 29 pela Série A e 15 pelo Campeonato Goiano, 5 pela Copa Verde e 4 pela Sul-Americana. A informação foi divulgada por André Rodrigues, da Band News FM Goiás. O Leão busca repor a saída de Léo Gomes, que vai atuar no futebol japonês. Natural de São Paulo, William Osmar de Oliveira Silva, foi revelado na divisão de base do Fluminense e se profissionalizou em 2013. Porém, teve poucas chances no Clube Carioca, apenas 14 jogos, e foi emprestado para Esporte em 2014 e Goiás 2016. Mirassol 2017, América Mineiro 2017 também, e Botafogo de São Paulo em 2018, e Guarani 2018. Em 2019, assinou em definitivo com Botafogo de São Paulo, passando também por Chapecoense, Ceará e Cruzeiro. Em 2022, onde fez parte do elenco que conquistou o título da Série B. Em 2023, acertou com Goiás, onde por lá disputou os 53 jogos, com um gol marcado e uma assistência. É colossal, esse é o verdadeiro cigano da bola, não fica em clube nenhum. Espero que se vir, chegue para somar e agregar um bom futebol aqui no Leão. Mas o que você acha dessa contratação? A Assembleia Geral Extraordinária, mais conhecida como AGE, que aconteceu no Esporte Clube Vitória, na manhã deste sábado, no dia 2, resultou na aprovação das reformas no Estatuto do Clube. O resultado final foi de 64,95% de aprovação. Membros da Frente Vitória Popular, FVP, que foram contra a aprovação, pretendem entrar com o processo de ajuização da AGE. O que pode anular tudo o que foi decidido durante a reunião. A FVP defende que os processos de atualização do Estatuto foram feitos à pressa, atropelando a decisão nacional dos sócios. Então é isso, colossal! Gostaram das notícias? Então, deixa aí embaixo o seu comentário para eu saber o que você achou em relação a todas essas notícias. Porque este vídeo está acabando em imagens, mas ele vai continuar aqui embaixo nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto! Forte abraço, fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!